Acredite mais em você, tenha fé pra se levantar A força está em você, basta acreditar Acredite em você, basta acreditar Acredite mais em você, tenha fé pra se levantar A força está em você, aí cê vai sair dessa irmão É difícil pensar no que já pensei, é difícil se passar pelo que já passei É difícil porra, mano, tudo isso eu sei, mas e se fosse fácil, qual valor que ia ter, hein? O meu sorriso ou mostra quanto estou bem, ou esconde quanto estou mal Eu vejo espírito, eu sou espírito, isso tudo pra mim é formal Eles não podem roubar minha alma, e querem tirar minha vida Batalha árdua, mas será vencida, matando mais de mil leões por dia Elevo meus olhos para os montes, de onde virão me socorrer Lutando contra meus demônios, sou o único que consegue os ver Matando todos os demônios, eles passaram a me temer Dias tristes e difíceis, dias tristes e difíceis Dias tristes e difíceis, dias tristes e difíceis Dias tristes e difíceis, dias tristes e difíceis É certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel Batendo minhas asas douradas, libero raios solares ao céu O verdadeiro homem mede sua força, quando se defronta com obstáculo Já me disseram, isso foi oráculo, foco na conta, mano, não é o cálculo Não seja desdrúxulo, eu só coloco homens grandes em situações difíceis Não importa quantos golpes você golpeia, mas sim quantos golpes vai aguentar Me levaria ao local, se eu não achasse em mim a força pra poder lutar Companho tudo que me compõe, se o sentimento é lindo então expõe Todos temos luz e treva, o que deixamos agir é o que realmente somos Sejamos o que realmente somos Eu olhava no espelho e só via monstros Isso tudo antes da fonte já vi Não me trouxeram flores nem anestesia Eu desisti todos os dias, por isso eu tentei todos os dias De frente com a morte, mas sobrevivi Eu aposto que o inferno é menos quente que esse René-si René-si, rené-si No forte do livro de Eli Foi no inferno e voltei lá, não tinha fogo Bicho, tudo isso que eles falavam Só tinham comigo mesmo, meus pecados E a cada oração, eles choravam Pra rota da vida não tenho ex Minha fé com dois, o caminho eu sei Tô neum escuro cheio de armadilha Já fui, voltei e até decorei Maestro da desilusão Na orquestra sinfônica da ilusão Eles querem minha morte e eu sei E dizem que essa é a solução Nada é em vão, mas com relógio não tem perdão Os dias se vão e eu me nego a dormir enquanto eu tiver pulsação Acredite mais em você, tem a fé pra se levantar A força está em você, basta acreditar Acredite mais em você, tem a fé pra se levantar A força está em você, basta acreditar Basta acreditar Deus está usando o louco, tem confundir os sábios Vim propagar amor, mas que deixa recado Sábio sabe eu, como sabe é este louco Cheguei no limite, vi a Samara no fundo do poço Eu e o Gleifson Nada estava bom, mas sempre ouvindo o som Puxando uma nota, um tom Tocando alegria do fundo do coração Levando alegria a corredores tristes Pessoas morriam ao nosso lado, protagonizamos um filme Tínhamos que ser grandes, fortes, firmes Versão brasileira, Guedes e Richard Eu nunca durmo O sono é primo da morte Azar inimigo da sorte Seja forte, suporte Eu tenho sorte no azar Estive de frente com a morte Ela é linda, é uma viagem, mas não tenho passaporte A lágrima da minha mãe era um tiro no meu peito Não tinha nada, só solidão naquele leito Eu sei que as coisas ainda vão tomar jeito Eu sei que eu tenho que tomar jeito Nada me toca no vale da escuridão Minha mala mágica, meu coração imensidão Ainda me falta fé O que é alegria sem a dor Ainda me falta fé O que é um ser humano sem amor De que vale um mundo sem amor Violência é como câncer E como câncer esperamos controlar num dia Sou grato pela minha vida Obrigado por mais um dia Mais um dia Acredite mais em você Tenha fé pra se levantar A força está em você Basta acreditar Basta acreditar Acredite mais em você Tenha fé pra se levantar A força está em você Basta acreditar Basta acreditar Basta acreditar Yo